Olá meus amores, tudo bem com vocês? Não se assustem, eu estou sem maquiagem mas é porque não deu muito tempo mesmo, mas o foco hoje não é isso e sim os recebidos da TPM de oferta e do Camarim Pink é uma loja de adesivos para alunos se você quer conferir, é só continuar assistindo este vídeo e vem comigo Então vamos lá meus amores, eu vou mostrar primeiro os recebidos da TPM de oferta e tudo que eu mostrei aqui não veio de... não chegou tudo de uma vez, tá? Foi aos poucos, então Primeiro foi essa paleta daqui se eu não me engano, essa paleta daqui que é da Fenza é a paleta 35 sombras 3D essa daqui não sei se está bom a iluminação, se está dando reflexo, tá? se tiver, me perdoe então veio essa paleta junto com este batom aqui também é da Fenza Naco 02 ele é um rosa com brilhos dourados bem legal só eu não curto muito o cheiro dos batons da Fenza não sei porquê, mas eu não curto então então, depois chegou essa paleta da Fenza essa daqui é a paleta de sombras 3D Clarite Fenza Naco 03 então é essa aqui e veio com esse batom aqui que é o batom FZ Square Fenza Makeup é um vermelho que é o batom Fenza Naco 03 eu acho que eu já fiz resenha deles se eu não tiver feito me perdoe mas se eu já tiver feito eu vou deixar o link por aqui no vídeo, tá? que vocês conferem ou então aqui no box de informação, tá? e os últimos produtinhos que eu recebi foi esse duo da Max Love tá? esse duo da Max Love é um tom de rosa e cinza é isso tem que um aplicaduzinho a embalagem dela é assim e eu creio que a cor seja 43 não tenho certeza mas então eu já fiz uma resenha dele também tá lá no blog é só vocês conferirem, tá bom? e por último da TPM de ofertas foi esse kit de pincéis da Macrylan é um kit pra bolsa é um treva, né? kit viagem tem um pincel para sombra pincel para esfumar um de blanche um aplicador de batom e um de cílios ou sobrancelhas eu amei o desenho do cabo é muito lindo, né? então da Fenza o que? da loja TPM de ofertas pra quem não conhece eu deixo o link pra que vocês vejam que aí conhecem foi só isso e eu recebi também da Camaripink que é a loja de adesivos para unhas da Pathy Pathy não, gente acho que eu ouvi o nome dela mas se eu tiver errado o nome dela desculpa, tá? é Pathy mesmo, gente é, é Patrícia é isso eu não falei errado é Pathy então aqui é o cartão de visita dela o Camaripink a loja vou deixar os dados aqui abaixo do vídeo ela me mandou um recadinho e algumas películas, né? adesivos pra que eu testasse e tudo mais já usei essa daqui postei lá no blog também faz um tempinho se vocês quiserem dar uma pesquisada vocês vão ver lá então aqui atrás vem toda a informação de como você usar fechadinho ela é assim tá? com esse negocinho aqui prendendo e vem assim tá? então eu recebi esses três é frete grátis tá? é só você entrar na loja e conhecer ver quais são as coisas que tem tem várias tampas bem legais eu tenho certeza que vocês vão adorar não deixem de passar lá e conferir tá bom, meninha? os meus amores então é isso espero que vocês tenham gostado desculpa o vídeo assim meio né? diferente dos demais que eu posto quando eu digo diferente é o cenário, né? que eu gravo numa parede branca só que hoje eu tô gravando no meu quarto ao fundo tá uma estante que é onde eu guardo as minhas maquiagens em breve eu vou gravar um vídeo é... de... coleção de maquiagens e eu posto aqui pra vocês na verdade é uma mini coleção de maquiagens porque, né? a pessoa não tem assim a coleção, né? mas é isso e pra deixar um gostinho assim de... vídeo de coleção de maquiagens confere isso aí agora que eu vou mostrar pra vocês então, gostaram? se ainda não é inscrito se inscreve aí no meu canal pra saber de todos os vídeos e principalmente da coleção de maquiagem tá bom? um grande beijo fique com Deus e até o próximo vídeo tchau e obrigada TPM de ofertas e a parte do camarim pique beijo meus amores tchau